Olá amigos, tudo bom com vocês? Começando mais uma edição do Revista e o Revista sempre trazendo para você informação, bem-estar, saúde, muita informação legal. A gente tira muita dúvida aqui no Revista e hoje não será diferente. Nós vamos falar sobre um assunto bem legal que quem não gostaria de associar beleza com autoestima e saúde, né? Pois é, gente, a odontologia ela está em expansão, está em crescimento constante e hoje já não trata apenas só de dentes, não tem mais restrição só apenas para os dentes. Ela trata hoje o paciente em um conjunto geral para unir bem-estar, com saúde, beleza. E pensando nisso, hoje a nossa entrevista é com o Dr. Bruno Miranda. Tudo bom, Bruno? Seja bem-vindo. Tudo bem. Obrigada pela sua presença. E o Bruno hoje, gente, ele é proprietário da Clion. Todo mundo conhece a Clion, está há mais de 18 anos aí no mercado, aqui em Porto Velho. E hoje o Bruno vai estar falando sobre um assunto bem interessante, harmonização orofacial. Você já sabe o que é isso? Você já ouviu falar? Nós vamos fazer, saber de tudo hoje com o Bruno. Então, Bruno, para começar, eu queria que você explicasse para os internautas o que é a harmonização orofacial que está em alta, já está aí. É novo, né, Bruno? Então, a harmonização orofacial, na verdade, a odontologia, ela veio para somar, né, com a gente alguns tratamentos funcionais que a gente já fazia. E a harmonização veio para eu poder fazer aquele retoque depois de um tratamento, né, de prótese, reabilitação oral muito grande, onde eu precisava levantar um pouquinho o lábio, melhorar um pouquinho a bochecha que estava atrapalhando aquela oclusão e a estética também, facial. Então, eu deixava um sorriso bonito e faltava aquela cereja do bolo que eu falo que é a harmonização orofacial, que é onde vai dar o retoque do tratamento final que a gente faz, né? Certo. E, assim, a harmonização entrou muito pesada, realmente. A odontologia, ela tem grandes centros de estudos da harmonização orofacial no Brasil e até fora dele. Os brasileiros são os melhores dentistas do mundo. Isso a gente tem como negar, que a nossa odontologia é de primeira. Então, assim, cabeça e pescoço, quem mais entende é o dentista, né? E aí a odontologia veio aí para tratar como um todo o nosso paciente. Então, devolvendo aí para ele a função, a estética, ajudando com que ele fique mais feliz, fique mais contente com o tratamento final, né? Sim. É, assim, o sorriso com todo o rosto, né? Às vezes falta, não tá muito bem colocado, não tá muito... Sim, na verdade, isso. Uma relação, assim, tu imagina, você vai deixar o sorriso perfeito, deixar uma harmonização legal, uma oclusão boa, o paciente conseguindo, e aí ele, poxa, mas eu tô, eu ainda tô insatisfeito com... Minha bochechinha tá um pouquinho caída, meu rosto tá um pouquinho maior do que eu queria... A idade chega? A idade chega. E, assim, são ganchos que vão entrando, né? E você, através da harmonização orofacial, você pode, ajustando isso aí, com bom senso, com critério, né? Com formação, e aí você consegue deixar o paciente satisfeito com tudo isso. Legal. E quais são os procedimentos, assim, que você pode passar pra gente? Quais são que procuram mais? Quais mulherada? E os homens também, né? Os homens estão se cuidando cada vez mais. Então, é... os procedimentos têm uma gama imensa, né? Da harmonização orofacial, da estética orofacial, onde você começa com o botox, que é um... é básico, mas é excelente, porque ele vai melhorar a região dos olhos, da testa, né? Você tem o lifting facial, que vai reposicionar a musculatura. Que é o xodózinho aí, da mulherada. Que é, sim. Elas adoram, é o lifting facial. Tanto de face, quanto de pescoço, também. Aí você tem contorno de lábio, você faz o preenchimento nazigeniano, que é desse... o bigode chinês, que o pessoal reclama tanto. Então, tem aí uma gama de procedimentos. Você faz o ácido adurônico na região dos olhos, pra tirar a olheira, né? Devolver aquele olhar. Nossa, tem... é pra tudo, né? Pra tudo. Então, você pode, por exemplo, o paciente... É... quer ter a maçã do rosto, mas pra menina, você faz o malar, então você preenche, você usa vários produtos aí. Dá pra diminuir também, afinar mais o rosto? Sim, a bichectomia, né? A bichectomia, ela vai afinar mais o rosto, tem essas indicações, né? Os cuidados com a bichectomia. Então, tem que ter uma avaliação do profissional competente pra isso. É mais diferente aí, Bruno? É, não. Tem que ter um cuidado pra definir se cabe aquele tratamento ou não. Isso que é importante também. E o profissional com bom senso, ele vai fazer isso. Tu vai chegar pra uma avaliação, ele vai avaliar a tua face, ver onde eu tenho que mexer pra eu melhorar. Eu vou pegar o que tá ali, vou melhorar o que tá ali. Entendi. Então, uma bichectomia, ela é indicada quando o paciente tem uma necessidade, sim. Se não tem, vamos deixar como tá, porque aquela gordurinha, ela vai ser essencial depois, tá? Ah, tá, tem tudo isso, né? Não é só chegar, quero fazer, não. Não, não. Tem um protocolo, tem que ver a necessidade, se aquilo ali cabe ou não no tratamento, se esteticamente ficar bom, né? Porque não é moda. Eu quero tirar, porque teve isso uma época, né? Sim. Eu quero tirar, fazer bichectomia, a procura era imensa. Depois você vai filtrando e vendo quem tem a necessidade ou não, e não fazer por fazer, né? Entendi. Tem a lipo de papada, que também é um procedimento muito procurado. E aí você tem os dois tipos, uma lipo aspirada e uma lipo enzimática. Você faz os dois lá? Eu faço os dois tipos, eu faço tanto aspirada quanto enzimática. E quem decide qual será o procedimento? Então, eu coloco pro paciente, né? E eu como profissional defino a melhor técnica pra ele. Eu particularmente, eu gosto mais da aspirada. É? O resultado é melhor? É, porque você já aspira, remove aquela gordura, já define o paciente que ele quer. E você pode fazer uns retoques pequenos com a enzimática, né? Falando, assim, de lipo de papada, o que que é a papada, assim? Que às vezes as pessoas confundem. O local da papada? Então, é aquele que a gente chama de queixo duplo, aquela gordurinha que fica embaixo. Quando você pega aquela pele, fica embaixo do queixo, aquela gordura. Então, e o engraçado é assim, que mesmo que você emagreça, que você faça atividade física, aquela gordurinha é difícil sair. Porque o pescoço é uma região difícil, né? É, e não é só isso, assim, você até emagrece o rosto, mas aí o pescoço, a papada em si não emagrece tanto, entendeu? Então, o ideal é fazer ou a enzimática ou então a lipo mesmo, a aspirada. E a recuperação, tanto da enzimática quanto a aspirada, é diferente uma da outra? Então, a recuperação, a enzimática, ela é mais tranquila, né? Então, a enzimática funciona como? Você delimita a área que você vai usar as enzimas. Você aplica as enzimas nas regiões corretas, o quantitativo já programado para cada paciente. E aí, a cada 15, 21 dias, você reaplica essa enzima. Então, são sessões, até tu definir, reduzir aquela papada. São quantas sessões, Bruno? Ah, então depende de cada paciente. Por isso que assim... Depende da papada. É. Eu, por exemplo, por isso que eu gosto da lipoaspirada, porque eu já lipo, já tiro aquela gordura toda de lá. E é só uma? É uma vez só. E aí, no máximo, você faz retoque. Retoque, você faz com a enzima. Ah, tá. Então, você vai lá, fica um pouquinho de gordura num ponto. Então, você vai lá com a enzima e só aplica ali, para que não fique mais bem definido. E tu sabe que você não pode tirar também toda a gordura, né? É que nem uma lipo de corpo, é a mesma coisa. Então, você tem um limite para tirar. Não vou secar inteira a gordura. Eu tenho que deixar um pouquinho ali. Para fazer essa lipo, o paciente tem que estar com uma boa saúde, como toda cirurgia. Sim, o protocolo do procedimento, é feito uma anamnese, né? É avaliada. O paciente, cada paciente é um caso. Então, assim, eu não vou fazer uma lipo dessa para um paciente com diabetes controlada. Esse que é o maior problema. Mas o resto é muito tranquilo, é um procedimento muito tranquilo. Eu já tenho uma experiência grande nessa área, então, assim, é rápido. Coisa de 40, 50 minutos, a gente consegue fazer uma lipo. Nossa, é muito rápido. É, então, o que demora, na verdade, é o tempo que você prepara, anestesia. E o melhor de tudo, tá? É feito no consultório. Não tem paciente cirúrgico, eu não vou para o hospital. Perfeito, né? Não, perfeito. Então, o paciente entra, eu faço. No outro dia, ele começa a fazer as drenagens faciais. Ah, tem todo um procedimento também. Não, tem. Tem todo, então. O cuidado, né? É igual uma lipo quando a pessoa faz na barriga. Então, se você não cuidar daquela lipo, vai dar problema. Vai dar os nóduloszinhos, vai dar... Fazer a drenagem. Fazer a drenagem, porque aquela pele vai aderir na forma correta, entendeu? Então, você tem aí uma gama de protocolo pós-cirurgia também que você tem que seguir. Então, seguir direitinho as drenagens. Lá na minha clínica, eu tenho uma equipe que só faz isso. Então, meu paciente, ele sai, sai agendado para fazer a drenagem dele. A gente já vai acompanhando essa drenagem para ver se tem alguma intercorrência ou não. Normalmente, eu peço umas 10 drenagens e aí fica bom. 10 sessões já está... Fica ótimo. 10 sessões... E volta a papada? Então, a papada é assim, é que nem eu falo da lipo. Se o paciente engordar, aquela gordura pode voltar. Sim. Agora, se o paciente não engordar, aquilo mantém. É o que a gente sempre fala aqui no revista. A gente sempre fala que tem que associar, né? Uma boa alimentação, com estética, com exercícios físicos. Então, tem que ser um conjunto aí para cuidar da saúde, né? Para ficar do jeito que você quer ficar. Não é assim só fazer um procedimento e esquecer, deixar para lá, né? Então, o grande problema é que as pessoas vêm entender que a gente está envelhecendo. O tempo está passando. Então, nenhum procedimento é eterno. Olha, o que eu faço muito hoje é paciente pós-cirurgia facial. Ele fez um lift facial cirúrgico e hoje eu estou tratando ele com lift não cirúrgico, que é um lift menos invasivo, que é o com os fios de sustentação. Por quê? Ah, mas eu achei que eu fosse fazer o meu lift e eu nunca mais fosse mexer, Bruno. Não vai mexer. Então, você vai ter um controle pós. Em quanto tempo tem que mexer de novo? Olha, eu a cada um ano e meio eu estou tratando o meu paciente novamente. Um ano e meio? É. Então, assim, quem faz a primeira vez e sente o gostinho, não quer ficar deixando de fazer. Aham. Então, eu falo que esse paciente, ele sempre está realizando o procedimento, porque vai manter a face, vai rejuvenescer. Sim. Então, os materiais que eu uso hoje, ele vai fazer produção de colágeno, que é o grande boom desse negócio, porque o que manda é o colágeno. Sim. Eu vou dar estrutura para a minha pele, vou dar estrutura para a minha face. Então, eu vou estar mais jovem. Vamos falar... A partir dos 30 anos, eu começo a ter a diminuição do colágeno. E é onde eu começo a ter a queda. As 30? 30 anos começo. Ai, meu Deus. Vamos explicar para o pessoal de casa o que é o lift? Vamos. Porque a gente começou a falar do lift. Isso. Vamos explicar. É, o lift facial, eu vou devolver a musculatura que ele perdeu. Então, assim, a gente tem a queda da face, não tem? Eu vou entrar com uma técnica onde eu vou devolver essa musculatura para trás, como se fosse isso aqui com o dedo. Sim. Então, eu vou devolver para a posição correta. É o lift facial. Então, eu vou rejuvelhecer a pessoa dessa forma. E a maioria das pessoas tem medo que fique aquela coisa visível, né? Você bate o olho assim, mas não é assim, né, Bruno? Não, na verdade. A coisa hoje já está totalmente diferente. Como eu falo, né, sempre muito bom senso, né? A escolha da técnica correta. O profissional correto. O profissional, ele vai ter ali, quem manda no procedimento é o profissional, não é o paciente. Então, você vai fazer conforme tem que ser feito. Então, por exemplo, o meu lift eu faço em duas etapas. Marco o meu paciente, faço a primeira etapa nele, puxo. Com 30 dias eu retoco o meu lift. Ah, tá. Entendeu? Então, eu deixo ele bem tranquilo de que o resultado final ele vai ficar satisfeito, como a maioria fica. O lift em si já corrige também papada quando puxa? Então, você tem uma melhora, né? Mas você tem um lift específico para pescoço, que eu também faço. Além da lipo de papada, tem lift de pescoço? Isso, que você vai puxar essa pele de novo para a posição correta. Tu vai devolver ali, vai melhorar a sua acidez, vai melhorar a aderência. A estética fica muito melhor, porque fica mais bonito o pescoço, né? Porque, assim, a gente entrega a idade é pescoço, mão e olho. O redor dos olhos. É, então, à medida que a pupila vai te mostrando a altura e quanto ela aparece, tu sabe o quanto tempo a pessoa tem, como está a idade dela, entendeu? Então, se aquele olho apareceu todo ali, realmente tu já está na fase... Vamos lá. Então, são tóxicos que você tem que estar avaliando para poder rejuvelhecer. Então, o pescoço é um calcanhar, que o pessoal aí fica meio preocupado, mas bem tratado fica legal. Então, o segredo é o quê? Colágeno, estímulo de colágeno na região que você quer deixar ela mais jovem. A limpa de papada demora uns 40 minutos, como você falou, né? E o lifting? O lifting demora um pouquinho mais, coisa de uma hora, uma hora e pouquinho. E a recuperação? Vamos falar da recuperação. Olha, a lipapada, tá? Que é um procedimento mais agressivo do que o lifting facial. A lipapada, ela vai... Você vai ter uma recuperação aí de mais ou menos uma semana, 3, 4 dias. Mas uma recuperação total, que eu falo, tá? Eu atendi uma paciente hoje, que eu fiz a lipodela ontem, e hoje ela foi comigo só para mexer nos olhos dela. Estava bem. Nossa, mas é bem rápido, né? É. E... Aí você vai fazer as drenagens. Então, assim, 4, 5 dias eu peço que o paciente fique de repouso, gelo, não fique no local muito quente. Então, é o inicial. Depois, ele vai estar fazendo as drenagens. Então, ele aí, com mais ou menos uns 30 dias, eu chego no resultado final dele. É igualzinho da lip do corpo, qualquer parte do corpo. Aí a pele já sentou, então já tem uma previsão. O lifting facial, 48 horas, a pessoa tem vida normal. 48 horas já tá tranquilo? Tranquilo. Então, assim, lógico, existem os casos extremos, que o paciente sente mais inchaço, mais dor. Mas, assim, o padrão é 48 horas, vida normal. Volta à atividade física. Eu não quero que ele também saia fazendo muita atividade com esses 3, 4 dias, mas pode voltar. É rapidinho, mas tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Eu peço pra não dormir apoiando no rosto, dormir sempre pra frente, né? Pra não deixar amassar. Então, são os cuidados iniciais. Depois, assim, tu esquece que tem aquilo ali e vai viver a tua vida, né? Que maravilha, gente. É uma maravilha. Não, eu vou te falar que é um divisor de águas, tá? É, né? Porque você começa a dar um outro valor, não é porque só a estética, mas tu tá dando um valor que tu tá rejuvenescendo, você tá sentindo melhor, né? E conseguindo adequar muitas coisas na tua vida. Tu começa a perceber que você não precisa ficar... Porque, assim, ninguém quer ficar velho, né? Você quer envelhecer, mas envelhecer com qualidade. Aí eu falei da estética, mas a saúde vem junto, né? Então, tu vai cuidar da parte dos dentes da boca, porque se você não mastiga direito, você não vai ter uma boa alimentação, você não vai tá bem. Então, isso tudo é uma coisa leva ao outro. Então, assim, a loutologia é uma profissão onde ela cuida não só do dente em si, né? Na época da faculdade, meus professores falavam, o teu paciente não é o dente da pessoa, porque a gente entra com esse intuito na faculdade. Ah, eu vou cuidar de dente. Não, teu paciente é um todo. Muita gente hoje, muita gente pensa que o dentista é só o dente, né? Hoje que tá mudando mais esse conceito, né? Às vezes eu tenho que falar, mas aqui é dentista, faz isso? Eu falei, faz, faz. A gente trabalha com toda essa parte. Tem pessoas que ainda tem essa dúvida, o que o odontólogo faz. Ainda pensa que é só cirurgião plástico que pode... Cirurgião plástico, digo, aquele mais invasivo, né? Sim. Uma plásticas mesmo. Não, existem, assim, os lifting faciais cirúrgicos, tá? Sim. Onde é cortado e puxado. Esse lifting facial cirúrgico eu não faço. Aham. Né? Existe esse lifting. São excelentes procedimentos. Só que da mesma forma a pessoa vai envelhecer e vai ter que fazer... Sempre retocando. Um cuidado pós, né? Ah, vai ficar um tempo maior sem fazer? Vai. Mas, da mesma forma, também, ele tem que tá mexendo. A gente continua sempre envelhecendo. Sempre. Infelizmente. Infelizmente. Sempre tem que tá retocando ali. Às vezes a pessoa nunca tá satisfeita também, né? Não, nunca. Então, aí vai o bom senso do profissional. Por isso que, assim, ó. Eu trabalho com foto. Meu paciente sentou na minha cadeira, eu bato foto. Termino o procedimento, eu bato foto. Porque eu vou mostrando pra ele como ele tá melhorando. Porque, assim, a gente se acostuma com aquela imagem, né? Mesmo com o bonito, né? Mesmo que tá bom. Isso. Você se acostuma com aquilo no espelho. Se acostuma, se acostuma com aquilo. E aí, sempre, ah, mas aqui tá ruim, aqui tá isso. Aí, tu começa a mostrar pra ele, olha. Teu rosto é assim, tu tá assim. Que bom, ah, melhorei isso. Tu melhorou, tu rejoveleceu. As pessoas começam a comentar, nossa, como tu tá bem, como tu tá bem. É. É, porque começa a ver que ele vai rejovelecendo e vai naturalmente rejovelecendo. Então, tá fazendo o quê? O teu próprio organismo tá fazendo que haja produção de colágeno naquela região e tá devolvendo a tua idade. E tem que ter um preparo psicológico também? Não. É uma coisa mais... Então, não. É uma... Na verdade, assim, os pacientes... É algo tão sutil, né? Sutil que eu digo, não é uma coisa tão agressiva. Não é tão... Mas, na verdade, os pacientes, eles vêm já com muito anseio, né? Na hora da consulta, eles perguntam muito. Então, tu vai esclarecendo e tirando as dúvidas. Ah, já é um trabalho. Já. E aí, também, tu vai limitando o que cada um pode fazer. Como eu falei, o bom senso do profissional que vai atender aquele paciente. Tu vai poder fazer isso e isso no teu rosto. Isso aqui não dá pra fazer. Então, esse material eu posso usar. Esse material eu não posso. Então, assim, eu uso materiais reabsorvíveis e não reabsorvíveis. Eu tenho os dois materiais lá. Só que eu especifico pra cada caso. Eu posso botar um material não reabsorvível na face do paciente meu, específico pra um procedimento. Pra outro, tem que ser o reabsorvível, que vai, com o tempo, sumir e eu recoloco ele. Sumir e recoloco. Entendi. E vamos falar do Botox, Bruno? Que é um procedimento tão comum pros famosos, né? E hoje em dia, todo mundo tá colocando Botox, né? E, assim, como... Vamos explicar direitinho, passo a passo, o Botox? Quem que deve procurar? Quem que deve fazer? Então, a toxina botulínica, ou Botox, né? Que é um nome comercial. Ele faz o quê? Ele paralisa a musculatura. Sim. Ele era usado antigamente em pacientes que sofriam um acidente, paralisavam algumas atresias, tinha que tratar pra ele poder melhorar, soltar alguma musculatura pra mexer na outra. E aí, foi usado pra estética, né? Então, o Botox, ele age, fazendo que a gente não faça o movimento muscular, e você não vai criar ruga. Tanto a parte do briculato, na testa, no lábio, entendeu? Então, você não vai ficar fazendo aquela ruga, aquele movimento. Normalmente, ele tem uma durabilidade de 120 dias, então, que é a eficácia maior dele. Ele vai se perdendo, tá? E o paciente depois só reaplica. Me perguntam muito assim, sabe? Ah, Bruno, eu não vou viciar nisso? Eu ia te perguntar isso. Tu vai viciar porque é bom. Porque viciar não vicia. Porque você, ele sabe da musculatura, a musculatura voltou ao normal. Então, eu falo com meus pacientes que o Botox vicia porque ele é bom. Eu não vivo sem Botox mais. Então, assim, tu aplica o Botox, e a tua face vai ficando sem as marquinhas de expressão, né? Tu pode falar, tu vai gesticular como tu quiser, e tu não vai ter o vínico, que é o legal, né? E aí, acabou aquele protocolo, o processo dele com o tempo, tu reaplica, não tem problema nenhum. E aqueles casos dos famosos que a gente sempre vê aí na TV, que fica bem agressivo, é exagero de Botox, que fica totalmente irreconhecível? Então, na verdade, a gente tem que chamar a atenção assim, aquilo que a gente vê, às vezes, muito exagerado, é volume que deram, né? Então, aquilo não é Botox, é preenchimento. Ah, tá. Tem uma diferença, né? Tem. Então, ali, na verdade, não é... Você vê que ele não tá paralisado, ele tá com volume. É, fica inchado, né? Tá com muito volume. Como eu falei, aplicou volume demais no lugar que não precisava. Ou um produto que não é adequado pra aquilo ali. Não que o profissional de lá não esteja sabendo o que tá fazendo, mas, às vezes, o paciente pediu, ele foi fazendo, fazendo, então, assim... A busca da perfeição... A busca, eu acho. Então, eu acho que a maioria que eu vejo hoje é excesso de volume, não de Botox. Botox, ele não... Ah, tá. Não tira a expressão, ele vai te deixar com a expressão, tu vai ter movimento, não vai ter ruga. É só isso. Entendi. Ele, assim, ele é o queridinho, porque ele é o... de entrada pra estética. Quando a pessoa pensa em começar a tratar estética, ah, eu vou fazer um Botox. Botox. Primeira coisa. E hoje tá mais acessível, né? Tá bem mais tranquilo, né? O paciente consegue ter um custo bem menor, então, consegue. Então, assim, ele começa com Botox, é o começo do vício pela estética, que é o Botox. Então, botou o Botox, é o primeiro. Depois vem uma gama, né? Então, você tem aí os preenchedores faciais, resolvíveis e não-repsolvíveis, tem os fios faciais, tem os bioestimuladores, que são excelentes. Tá aí mais um que eu queria saber, esse bioestimulador, eu fiquei sabendo. Como é que funciona? Então, o bioestimulador, ele funciona assim, existem várias marcas comerciais, né? Então, um que é muito famoso é o Scutra, que é muito famoso. Então, você coloca o bioestimulador na face do paciente e ele vai fazer produção de colágeno. Então, ele vai bioestimular o teu colágeno. Ah, ele fica estimulando o colágeno? Simulando o colágeno. Durante quanto tempo que fica? Tem bioestimulador que fica até dois anos. Nossa, que maravilha! Fazendo a diluição correta, a programação correta, são dois anos produzindo. Então, assim, um outro produto, eu falaria, ah, Bruno, tu escolhe dois produtos da estética que você acha que todo mundo tem que usar. Primeiro, o botox, e o segundo, bioestimulador. Como é que funciona? É líquido, né? Ele vem em pozinho, você prepara ele, e aí você, com uma cânula, coloca esse líquido na face, nas regiões indicadas. Você pode fazer contorno de malar, contorno de mandíbula, têmpora, entendeu? Você vai vendo onde a pessoa tem flacidez. Ah, eu tenho flacidez nessa região aqui da bochecha. Vou botar o bioestimulador ali. Eu tenho flacidez, meu malar, eu vou botar bioestimulador ali. Então, eu vou trabalhar com bioestimulador. Adorei! É esse, não, é excelente. Só como eu falei, tem dois produtos. Lógico, o lift facial, ele é muito bom, é excelente. Ele também produz colágeno, porque o fio usado nele faz isso. Mas o bioestimulador, você já pode usar ele bem antes de fazer o lift. Entendeu? Ah, pra estimular já colágeno, né? Isso, a pessoa que já faz esse tratamento prévio, dificilmente vai entrar no lift facial tão pesado. Ah, tá. Se já tem que estar fazendo com bioestimulador, quando você for fazer o lift facial, você já não vai ter que fazer tanta coisa... Provavelmente não, porque tu vai estar... O que acontece? A gente vai perdendo colágeno, a nossa pele vai perdendo a firmeza dela, e você vai caindo. Concorda? Sim. Se você coloca o bioestimulador, você vai já prevenir essa queda. Ah, tá. Você vai já deixando aquela região com colágeno, você consegue deixar a tua face segurar a idade, como eu falo com o meu paciente, eu vou segurar a tua idade aqui fazendo isso. Então, assim, muitos famosos hoje que estão aí com a roxinha bonitinha ainda, que o pessoal vê, com certeza trabalham com bioestimulador. Mas é uma maravilha, né? E outra, tu imagina, você tem um furinho só, então você faz uma anestesia na entrada, com uma cânula, porque a cânula não dói, porque ela não tem ponta, então ela vai caminhar pela tua face sem problema nenhum, não tem risco nenhum de perfurar nada, e a gente conhece a anatomia muito bem da face, então não tem como errar. Então você vai depositar o bioestimulador onde você precisa. Então você faz uma malha ali, ele vai fazer bioestimulação, isso vai produzindo colágeno e dando firmeza. É que nem os fios que eu falei, os reabsorvíveis. Eu faço uma malha de fio no rosto do paciente, é a mesma função, faz bioestimulação. Então quando ele vai reabsorvendo, o paciente vai tendo a produção de colágeno naquela região. Acho que se eu fosse fazer algum procedimento, seria esse. Porque ele é algo bem interessante, e fica bastante tempo. Dois anos. Dois anos e assim, como é que funciona? São feitas três sessões. Faz uma sessão, de 30 a 45 dias a outra, 30 a 45 dias a outra, pronto. Ah, Bruno, não adianta fazer uma sessão só? Eu acho que não adianta. Tem que ser feito o tratamento. Ah, entendi. Então são três sessões. São três sessões, uma média. E você faz a programação, de 30 a 45 dias. Aplica o produto, espera. O resultado você vê com 30 dias. Ah, tá. Não é imediato. Lógico, porque tem que estimular ainda. Tem que estimular, tem todo o processo. Então não é imediato, é com 30 dias. A partir da segunda aplicação, que tu vê o up dele, que tu começa, poxa, eu fiz alguma coisa no rosto, eu venho de velho assim. E a terceira sessão, seria a finalização, refinamento, para ver um pontinho ou outro que você existe. Existe que ainda tem alguma falta do produto. A vantagem dele, dois anos produzindo colágeno, então se você, não vou falar de valores, mas se você pensar naquele valor ali, dividir ele por dois anos, é ínfimo. Pequeno demais. Pequeno. Né? Vai tratar o acne, sabe aqueles buraquinhos de acne? Sim. Aquilo trata, porque o que acontece? A pele perdeu ali o colágeno, então fez o buraquinho. Tu vai devolver o colágeno para aquela região. Tu vai tratar aquela face. Eu estou apaixonada pelo bioestimulador. Toda perfurada. É, entendeu? E outra, vai te devolver a juventude, vai devolver a firmeza da face. Eu acho que é um queridinho, é o bioestimulador. Já virou o meu. E é cada 30 dias, né? Que você falou que faz as sessões? Uma sessão entre 30 a 45 dias. E a pessoa pode trabalhar naturalmente? Fez hoje. Se fizer de manhã, de tarde, ele vai para onde ele quiser. Porque não fica inchado. E é só um buraquinho, né? É um perturito que a gente chama, que é a entrada da agulha. E uma cânula, entendeu? E essa cânula é colocada e coloca esse produto na face do paciente. Só isso. E aí, a cada dois anos, você vai lá e refaz de novo? A cada dois anos, o paciente vai refazendo o procedimento. Aí, depois, ele escolhe se vai botar um fio, se vai fazer um bioestimulador, entendeu? Então, normalmente, o que eu faço com o meu paciente? Ele chega. Primeiro, eu pergunto o que que incomoda? O que que tá lhe incomodando? O que que vem me buscar? Pra quê? Ah, doutor, me incomoda isso? O meu olho, o meu contorno? E aí, eu faço uma avaliação, tiro as fotos. E aí, eu vou propor pra ele um tratamento de rejevelecimento. Não vou propor pra ele botar botox, botar preenchedor, botar fio, não. Eu vou fazer rejevelecimento nele. Eu vou reposicionar. Eu vou devolver a função. Eu devolver a função da face dele, eu ganho o quê? A estética. Entendi. Entendeu? Devolver a função dele, eu ganho a estética. Ela vem junto. Então, você não precisa estar preocupado assim, eu vou tratar a tua estética. Devolve a função. Devolver a função, você tá devolvendo a estética. Vem junto. Perfeito. E muitos homens agora estão buscando também, né? Se cuidar. Antes, a mulherada que gostava, ainda gosta muito, né? E a grande gama de homens também tratando. Ninguém quer ficar com a ruga, ninguém quer ficar com o suco muito profundo. Entendeu? E o mercado de trabalho é cada vez mais exigente também, com aparência. Sim, aparência. Então, normalmente, o homem também procura muito. Hoje, o meu público masculino que me procura também é muito grande. Não tá quase igual o da mulher ainda, mas eu vou te falar que tá assim, ó, 60 a 40. Já tá. E antes não se via, né? Já tá. O homem se procurando. Então, eles vão... A vantagem, assim, que o homem, ele é mais decidido, né? Sim. Então, os homens que vão comigo, todos já tratam. Eu não fico, ah, eu vou ver... Não, ah, Bruno, não tem que fazer isso, eu já quero fazer logo hoje. É prático. É. É mais... É, a mulher já tica, espera um pouquinho, conversa e vai... Aí fica indecisa se vai fazer esse, outro, ele já vai bem definido também. Não adianta você chegar pro homem e propor um monte de coisa. Aham. É resolver o problema dele. O que que tá incomodando nele? A testa, trate a testa. Legal. É o contorno, faz o contorno. Entendeu? Então, tudo isso aí é bem importante. Você saber quem você vai tratar. Além desses procedimentos, Bruno, pode falar pro pessoal quais os outros, que não precisa entrar muito em detalhes, mas eu sei que faz preenchimento, né? É, então, a harmonização ela faz preenchimento, que é o preenchimento de malar, preenchimento de lábio, preenchimento de oleira, contorno mandibular, então você faz o contorno. É, tem a rinomodelação, né? Que você pode empinar o nariz, botar um pouco de ácido alurônico, isso também é muito procurado. É, a blefro, para as cheias sem corte, que cheira o jato de plato, então você tirar aquele excessozinho de pele dessa região dos olhos. Olha, galera, gente, é muita coisa legal. Isso aí também é feito. O PRP, que é o plasma, então tem uma coisa que a gente mesmo produz, que é o nosso sangue, você colhe o sangue, você tira o plasma, aquela partezinha amarela, e reaplica na face. Eu tava lendo sobre esse procedimento, pode falar um pouquinho? Então, ele também é um procedimento muito bom, por quê? Fator de crescimento, rejuvenescimento, de novo, voltando ao reestimulo de produção de colágeno, vai hidratar a tua pele, então vai devolver aquela pele ali, um brilho, uma vida. Melhora a olheira, então o paciente com a olheira, tu coloca o PRP, melhora a olheira, e vem do seu próprio sangue, então lá eu tenho... Você retira o sangue? Eu tenho uma centrífuga, eu tenho uma equipe, eu tenho uma enfermeira lá que só faz isso, então ela colhe o sangue do meu paciente, prepara, me entrega prontinho. Eu vou tirar do tubinho e vou reaplicar na face do paciente. Então, eu tenho também, por exemplo, tenho os tratamentos de hidratação da pele com skin burst, que a gente chama. Então, são micro perfurações que você faz e você coloca o produto direto ali na pele e vai deixando aquela pele melhor. Aí faz três, quatro, cinco sessões. Aí você pode usar uma gama de produtos, inclusive o plasma. Perfeito. É, ótimo. Gente, tá aparecendo aí o número da Clion, o número do Dr. Bruno. Liga lá, agenda com a secretária dele, um horário, né, Bruno? Bruno tá à disposição pra atender você. Tenho certeza que todo mundo fica em busca de beleza, de ficar com a pele mais bonita. Na verdade, um rejuvelhecimento. Devolver é uma face que já era assim... Que você tinha, mas tá perdendo de acordo com a velhice, né, infelizmente, o tempo passa rápido. Né, Bruno? Normal. E, Bruno, quero agradecer a sua presença aqui no Revista. Eu adorei, tenho certeza que o pessoal adorou também. E deixo pra você falar das suas considerações sinais, falar com o pessoal de casa, convidar o pessoal aí. Obrigado também pelo convite, tá? Obrigada a você. Demorou um pouquinho que a gente ficou tentando agendar. É, é verdade. Gente, o Dr. Bruno, o tempo dele é muito corrido, então, já marca logo, já liga lá pra ele, e marca um tempinho com ele, que é bem... A gente tem os compromissos como todo mundo tem, né? É, com certeza. Então, assim, eu quero agradecer aqui a oportunidade, tá podendo falar pro teu público, que é um público muito grande, que eu também acompanho, né? Ah, obrigada. E, assim, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, a gente tá ali pra poder esclarecer as pessoas, se quiserem marcar comigo pra ter ideia do que que é isso, porque a gente tem muito, não tem um problema de passar pra pessoa o que que é, então, assim, uma consulta rápida, né, pra você ter uma ideia do que que você vai precisar, né? Sim. Então, a gente já tem uma experiência de quase 20 anos, então, não é uma coisa que... Nova, né? Então, eu já tenho já... Eu tenho mestrado, né? Eu tenho pós-graduação na área, então, a gente tá ali pra tentar ajudar e devolver um pouquinho do bem-estar pra pessoa, devolver um pouquinho do que a gente pode ali, tá melhorando cada um, né? Procedimentos odontológicos também, né? Sim, a clínica tem lá uma gama de profissionais, né? A gente tem lá 20 pessoas trabalhando com a gente hoje. É uma equipe imensa, né? É uma empresa já há muito tempo. Sim, é uma empresa já bem consolidada, né? Então, a gente tem aí essa gama de profissionais, a gente trabalha na área da estética, a minha esposa trabalha com a parte estética dentária, que é a Carol, né? Eu vi os trabalhos da Carol perfeitos. Lente de contato, assim, eu não conheço quem faça melhor, não é porque a minha esposa não, mas é. Perfeito, gente. Vale a pena você ir lá conhecer. E assim, e a gente vai junto a muito isso, então, eu junto muita harmonização, o tratamento com a estética dentária, com a gente de contato, então, a gente tá aí. A hora que a pessoa quiser nos procurar e fazer uma avaliação, eu tenho lá um serviço de imagem também, então, meu paciente chega lá, eu faço a raio-x dele na hora, não preciso ir pra outro lugar, não preciso ficar deslocando. É tudo lá, né? Tudo feito ali dentro da mesma estrutura, né? E aí, eu fico assim, eu agradeço, tá? Obrigada a você, Bruno. A oportunidade, fico à disposição. Obrigada. Gente, é isso, revista fica por aqui. Quero pedir pra você curtir, compartilhar nossos vídeos, você acompanhar o Painel Político, todo dia tá sendo atualizado o site, programa com o Alan Alex, o Painel Político, fala sobre política local, política nacional, o programa do Murilo Ferre, que fala, que é o jurídico, né? Questão jurídica, conversa com os advogados, e o Revista aqui, trazendo sempre variedades sobre novidades. Mais uma vez, eu adorei esse programa, perfeito, muitas dicas pra você aí que tá querendo mudar, querendo dar um up na aparência, tá bom? Muito obrigada, e até a próxima. Beijão. Tchau, Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto